E salve meus queridos amigos, tudo joinha, tudo beleza? Eu sou Gaia, pra quem não me conhece, eu tenho esse canal aqui de humilde, de gameplay Eu estou sempre trazendo aí jogos retrô, jogos novos, jogos de toda a sorte que existe E ultimamente eu estou fazendo lives aí de Devil May Cry 5 e de DMC, Devil May Cry Reboot O remestre do Devil May Cry, sendo que cara, essa semana eu estou chegando do trampo Estou tentando fazer live e não estou conseguindo, porque a minha internet não está colaborando Entendeu? Não está colaborando Então, ao mesmo tempo que a minha internet não está colaborando Eu estava afim também de fazer uma nova experiência no canal Trazendo um jogo que eu aprendi a gostar há pouco tempo Trata-se de Minecraft Isso mesmo que você falou, que você escutou Se você é um amigo que já acompanha meu canal e já ouviu da minha boca eu dizer que odeia o Minecraft Você não está ficando louco Você realmente viu o Gaia falar que não suporta Minecraft Mas o Gaia admira jogos como o Diablo, entendeu? Jogos assim que você vê o boneco de cima, entendeu? E em terceira pessoa o boneco pequenininho, RPG, tá ligado? Aquela coisa maneira ali de você jogar flechinha, pegar espadinha, jogar magia Um trovão, um trovão, entendeu? Tipo um RPG assim, a la Diablo Então, cara, esse Diablo aqui que eu acabei me apaixonando por ele Trata-se de Minecraft Dangerous Dangerous, eu joguei ele um pouquinho em off aqui Eu tenho um filho aqui de 10 anos que ama o Minecraft Essa máquina aqui estava repleta de Minecraft Tendo que eu apaguei porque eles pararam de jogar Não foi porque eu barrei eles de jogar, não, entendeu? Eles pararam de jogar Estão dando preferência mais assistir filmes Filmes não, desenhos da Pixar, da Disney, lá no computador deles Então, eu apaguei os outros Minecraft E deixei esse na máquina em específico Para eu estar apresentando a vocês Tanto as pessoas que só viram o jogo assim por alto Só viram falar sobre ele, entendeu? De repente ele não teve aquele rebuliço todo Que eu particularmente não vi Ele dá tanta notícia assim, sabe? Mas eu achei um jogo interessante Não só assistindo pessoas jogarem Mas como também eu jogando Eu vi meu filho jogando, achei maneiro, entendeu? Eu achei ele muito parecido com o Diablo Com aquela mecânica de RPG ali Com o sangue aqui O escubinho ali para você botar a espada Pegar o caixote, entendeu? Então, sem mais delongas Se você é novo por aqui Inscreva-se Ative as notificações Para estar sempre acompanhando o Jogatina Nesse canal Que esse é o canal da Jogatina Agora, sem mais delongas Vou fechar aqui meu OBS Esse aqui vamos de Eu já ia falar Diablo Vamos de Minecraft Não tinha nem clicado Falta de anguia, arroz e feijão Que não é Aí o banner bonito aí Do Dante Com o Dante do Devil May Cry Com a namorada dele Uma abertura já cinematográfica Xbox Aqui deve ter dois jogos salvo aqui Um meu e do meu filho Só que eu vou começar um novo, entendeu? Vou começar uma nova campanha On Rio em Guinea Essa campanha aqui É a minha Que eu tava jogando em off O que que eu vou fazer? Eu quero jogar Eu não quero jogar online Eu não quero jogar online Eu quero jogar offline Iniciar jogo Cara, eu não acredito Eu coloquei o jogo Que tá salvo, mano Ai, que droga, cara Pô Sair para o menu principal Quero começar uma nova história, pô Quero que vocês Vivenciem comigo, entendeu? Tudo novo Mas como é que eu faço? Aqui, alternar herói Eu coloco pro lado Eu não sabia disso Criar novo Ah, e o bom é que eu posso criar Meu avatar aqui, né? Então vamos criar um avatar aqui Bem... Bem escolado Cara, eu acho que eu vou com esse daqui, mano Porque esse daqui tá parecendo um arqueiro verde, né? Esse daqui tá mó da hora Vai ser esse daqui mesmo, cara Deixa eu dar uma olhada nos outros antes Tem até zumbi aqui, cara Não, mas vai ser esse daí mesmo Esse daí tá parecendo um arqueiro verde Da Liga da Justiça Só falta o capu na cabeça dele Entendeu? Deixa eu ver se o meu headset tá ligado Pra não perder a comunicação A vila está em chamas Não há dúvidas de que isso é obra do Arte Iladir e seus cerfos Eles devastam a terra como uma praga insaciável Subjugando ou destruindo tudo em seu caminho Chegou a hora de heróis como você Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda Eu parei de falar aqui Foi pra que eu pudesse escutar Espero que o amigo também que esteja acompanhando Escutar essa narrativa aí Da historiadora falando sobre O que aconteceu aí Antes do início da nossa aventura Por sinal, essa narradora Parece a mesma do League of Legends Eu creio que o som não esteja tão alto aí pra vocês Que eu costumo deixar o som dos jogos baixo Entendeu? Para que eu tente fazer uma narrativa melhor Bom, o jogo começa Café com leite pra mim, né? Apesar que eu só costumo ser café com leite Costumo ser Aquele jogatineiro Que só joga pra zerar o jogo, entendeu? Eu não costumo jogar pra platinar, não Fazia isso quando eu era mais novo Quando eu não tinha contas para pagar, né? Pires pra criar, boletos pra pagar Aí eu tinha tempo de praticar Como platinar jogos Mas tem maior admiração com quem faz isso Bom, aqui tem um botão Ah, já achei de caro, ó É o Otábia É o mesmo botão que Que no Diablo Ativa o mapa, entendeu? Eu sei que eu tenho que seguir aquela setinha ali Dourada ali, ó Tá vendo? Lateral direito ali Parece que é pra lá que tá a nossa quest Parece que é pra aquelas bandas ali Que a gente tem que ir E aqui? Eu tenho que dar uma flechada naquela caveirinha ali, ó Olha lá É abrir o caminho Pô, tipo assim, cara Vendo eu jogar assim Parece que o jogo é molinho, né? Mas não é não, cara O pouquinho que eu joguei esse jogo aqui Brincando Eu joguei um pouquinho longe Longe que eu falo assim Eu passei de uma missão Mas depois eu vi que o caldo engrossou, sabe? A flecha acaba Tem que equipar uma outra espada A espada quebra Deixa eu até mostrar pra vocês como é que é o mecanismo Eu clico aqui nesse baú Aqui, ó Aí abre com o inventório Da qual eu posso mudar a espada Tirar ou botar, entendeu? Posso trazer ela pra cá Trazer pra cá de volta, entendeu? E depois eu vou ganhar, cara Tipo, vou ganhar magia pra colocar aqui Travo aqui com o mouse e arrasto pra cá, entendeu? Não sei se Outros Minecrafts têm essa mecânica Que eu sou novato em Minecraft Eu só tô jogando isso daqui Você tá vendo, né? Até o painel ali embaixo lembra Diablo até Então esse jogo acabou mexendo comigo por causa disso Ah, qual é? Pô, perdi tanta flecha ali pra matar a caveirinha Tem que racionar essa flecha aí Que pode me fazer falta lá na frente, mano Caraca, esse jogo tem tudo quanto é tipo de inimigo, cara Tem zumbi Tem mutante Tem aranha Acredito que até dinossauro deva ter aqui, cara E tipo assim Ó, eu tô seguindo a seta A seta tá pra esquerda Eu tô seguindo ela Tipo assim É um jogo que eu tenho que acumular, mano Então eu vou tá gravando aqui Pelo menos alguns minutinhos dele E espero o feedback de vocês Se vocês acham que vale ou não a pena Eu dar continuidade da série dele no canal Se vocês querem que ele venha pra live Se vocês querem que ele venha também Ou querem que ele venha em gameplay, entendeu? Porque de live a gente já tá fazendo os Devil May Cry Os dois Devil May Cry, entendeu? Mas eu posso abrir uma exceçãozinha Agora, é claro O dia que a internet estiver tretando, meu Eu vou gravar em gameplay comum, entendeu? Tá zumbi resistente, mano Ó Tomei dois pedala robinho ali, mano Caraca Os camaradas são fortes Ele me causou um dano bonito ali Aqui tem um esquema aqui, ó O I é o quê? Botão I? Ah, o I é inventório Ah, eu posso apertar aqui no baú Ou apertar o I Dá no mesmo E o bom que tem a setinha mostrando ali Onde tá a quest, cara Bati primeiro Força é meu Mandei um critical ali nele Esse jogo lembra muito também O de Lego, não lembra? Parece pra caramba, mano Bom, e como parece com o Lego É claro que depois vai piar uma dificuldadezinha, né? O jogo não vai facilitar pra mim o tempo todo E o bom que quando eu mato algum inimigo A flecha já vem automática pra mim Ih, aquele baú não vai dar pra pegar, mano Não tem como ir até ali A não ser que Cara, não tem como chegar até ali Nem a flecha vai Artefato no inventário Tá dizendo que tem artefato Eu peguei Isso daqui é o quê? É um equipar artefato Clique com o botão direito nas flechas De fogos de artifício Na categoria artefatos pra equipá-la E qual é o poder dela? Coloca uma flecha de fogos de artifício Na sua algiva A flecha explode Ao atingir o alvo Ah Então, meu Pra cá, né? Pô, ela sumiu, cara Pô, ela sumiu, mano Não gostei, não Ah, ela tá ali embaixo Aqui, ela tá aqui Então se eu apertar aqui Apertar o botão I Um, aliás Ela deve disparar Mas eu vou fazer esse teste Somente Caraca Como é que ele corre, mano? O zumbi corre pra caramba É o zumbi do Resident Evil Directors Cut, pô Tá doido Aqui eu vou apertar o botão I Pra dar uma enchida nesse sangue, né? Não, olha lá Agora eu não sei se isso daqui Que eu fiz Se é uma poçãozinha que acaba Ou se é uma habilidade, né? Que eu vou habilitar Na medida que eu vou batendo nos caras Habilidade de depois Poder encher o sangue Apertando o E Eu sei que Eu vou pegar a manha desse jogo aqui Na marra, sabe? Jogando Perdendo Passando o reis Sendo ajudado aí Por um inscrito aí Que souber das manhas aí Puder Repassar uns bizu Se caso o jogo Vier pra live mesmo, né? E eu com o meu velho costume Não repara não Quem é novo no canal Gosta de Explorar tudo, sabe? Gosta de explorar tudo Não gosto de Ir direto pra missão, não Jogo assim De mundo aberto Eu gosto de explorar Vitória Encerrando a missão Estão lá fora esperando um herói Encontrá-los Ou eu saí da missão Viajando para acampamento O que aconteceu, gente? Nível concluído Costa Calamar Então eu fiz o certo, né? Concluí meu objetivo Me deu um baú aqui Vamos ver o que tem de bom Nesse baú O que há de novo Nesse baú? Uma vara de pescar De fome Eu já não morro Nesse jogo Eu tenho uma vara de pescar E como utilizar ela? Baú A ela aqui Encantar equipamento Seleciona equipamento Que deseja encantar Pô, como assim, cara? Deixa eu trazer ela pra cá Pô, ela sumiu dali, mano Ah, mas ficou aqui embaixo Isso daqui Encantar equipamento Eu tô Pismado com isso, sabe? Qual o botão que faz isso? O zero O quê? Ah, mano Botão M O botão M É pra mim selecionar Quest lá Ou no mapa Eu estou aqui, né? Na Costa Calamar E posso ativar Uma missão aqui Até o Bosque dos Creepers Então é pra lá Que nós vamos Vamos lá Ativar essa missão Olha o que a gente vai encontrar Pela frente aí, mano Olha aí, cara Olha a trollagem Segundo o decreto Do Arte Iladir Todos aqueles que são livres São inimigos do Império Iladir Nos bosques Uma caravana Está transportando Aldeões prisioneiros Para trabalhar Em terras distantes Encontre a caravana E pare os Iladirs Caso contrário Os aldeões Terão um destino Inimaginável Esse boneco aí Está mó da hora Esse boneco Que eu escolhi Parece mesmo Com Arqueiro Verde Parece demais, mano Só faltou o capô Nele, né? Capô na... Ó Cuidado com esses zombies Aí, cara Caraca, aquele ali É mais resistente, hein? Bom, tem 73 flechas Já que esse jogo aqui Está seguindo a risca Jogos parecidos com o Diablo Eu vou tentar Racionar o máximo possível Essas flechas Para não ter dor de cabeça Vou dar uma investida aqui Ver se tem nada aqui para baixo Não tem nada, né? Não tem nada aqui embaixo Então vamos seguir mais adiante A quest está mais lá para cima Que bom que estão morrendo Como a Sony Caraca, eles têm... São muitos, hein? Minha flecha está diminuindo Caraca, muito monstro, cara Ó, ó Olha a horda E... Estou jogando... World of Z Guerra Mundial Z Que eu estou jogando Olha o tanto de zumbizada, cara Estão subindo aqui, ó Caramba, mano Ó, vem mais um aí, ó Não, meu medo é minha flecha acabar E eu ficar encrencado, cara É só disso que eu tenho medo A flecha não acabando Vindo mais flecha aí Para mim está tudo certo Grana Então é sinal que tem lojas Que vende equipamento, né? Essa que é uma das melhores coisas Em jogo de RPG assim De mundo aberto Uma das melhores coisas, mano Eles têm arco E atiram flecha também Pô, eles tinham que me dar Eles não estão me dando flecha, mano Era pra pegar o equipamento deles E quem era a pele De loja E aí E aí E aí Musiquinha maneira, né? Caraca, tá vindo muito monstro, cara Tá enchido aqui no meu sangue Opa, peguei um rango ali, ó Regeneração, peguei Eu acho que não precisava nem ter enchido o sangue Eu enchi o sangue antes de pegar a droga da Regeneração Ninguém merece Olha os zumbis, esses zumbis correm, hein? Cara, eu só tô com 42 flechas, velho Que isso, cara? Tá maluco? Ih, acabou a flecha Eu pensei que eu tinha até mais Aí, deu ruim Aí, flecha aí Quantas? 40? Viu? Aconteceu que eu temia A flecha aqui no início é escassa Opa, não tô ativando o mapa, mano O mapa Aí, mais flecha 80 nesse momento Eu posso muito bem segui-la pra cima Mas eu quero dar uma acumulada, sabe? Vamos só dar uma acumulada e ver se tem alguma parada aqui E... E caramba Uma maçã ali Pega, pega Isso joga, joga Pega, pega Caraca, ele escapou, cara Escapou do TNT Ouro Ó, mais vindo, ó Eles obrigam a gastar flecha, mano Eu não vou chegar ali no meio deles ali Dar espadada ali e levar bastante porrada Tá indo prejuízo ali no corredor polonês Não vou mesmo Dar esse mole Algo pra me apertar, ó Aconteceu alguma coisa ali Uma Schreine, será? Abriu a Schreine? Tá aparecendo, mano Caraca, é uma Schreine mesmo Encontre a caravana Pô, mas essa quest aqui, mano Precisava ir nela agora O que que fala aí? Missão desbloqueada Cripta Caraca, eu tô tanto demais Ah, já era Caraca, mano Olha a horda, velho Olha a horda Avalha, avalha, avalha Ih, rapá Já era Caraca, perdi muito sangue De bobeira, cara Ó, o boneco ganhou uma Skill aqui Opa, peguei uma parada boa, cara O ruim que eles não deixam eu dar uma olhada, mano Parece que eu peguei até equipamento novo ali, hein Vamos aqui no baú, dá uma olhada nisso Ó, peguei isso daqui Que é uma armadura do caçador E eles tão me atacando, olha lá O ruim que o tempo nesse jogo não para não, cara Eles continuam me atacando assim mesmo Ô, vacilo Cadê inventário? Armadura do caçador Mais um de vida Mais dez de flecha por pacote Mais trinta de dano É a mesma coisa, né? Ah, então vai ser você Coloquei Ah, mas aí o boneco já não parece mais com Com arqueiro verde Mas tudo bem Tá valendo Espinhos? O que que é isso? Explorador só Ah, os encantamentos Dá pra mim Ih, dá pra melhorar, cara Essas paradas aqui, ó Vou ter um som estranho Eu posso melhorar meus encantamentos Isso é bom Tô pegando a manha, tá vendo? Calma, eu vou lá na quest Primeiro eu vou Será que eu entrei aqui nessa cripta, mano? Já gastei arma aqui, então Vida que segue Lá eu posso ir depois Vai que eu encontro mais equipamento bom aí Tudo é possível Tudo é possível Caraca, tem muito monstro aqui, velho Também tô ganhando grana, né? Essa é a parte boa Ó Subiu de nível Boa, 0,6 Ah, eu posso aumentar Melhorar meus encantos Então, ali, então, cara No inventário Só que não agora Que os zumbis não param de vir E essa O que que eu encontro aqui? Nada? Opa Penso de ter visto alguma parada ali Brilhando ali, hein? Caraca, esse jogo é chique de coisa pra explorar Cara Resumindo Que jogaço, cara Que jogaço Posso morder minha língua De criticar tudo que Que tem a referência de Minecraft Tá aqui uma exceção De um jogo da série Minecraft Eu gostei, cara E tô amando jogar ele Ó, diz que não acerto ele Mano, muito monstro, cara Como é que tá essa flecha? Trinta e sete flecha Trinta e seis agora Trinta e quatro Trinta e três Ah, finalmente, né? Já era a hora Eu tô só consumindo flecha Só consumindo Tem caminho aqui embaixo Que eu não explorei, ó Esse vãozinho aqui Não vou ainda Partir pra quest Não Vou Vai escolher mais aqui embaixo Ali provavelmente Vai sair da Dangerous Aqui não há caminho É, então parece que é lá mesmo Mesmo que se sair da Dangerous Deve ir pra outro caminho Que eu consiga encontrar algo Como, por exemplo A tal caravana, né? Não, saí pro lado de fora Aê, explode logo Cara Tem caminho ainda pra ir aqui, velho A quest é pra lá Mas aqui tem algo Olha ali Olha ali Uma exclamação ali Não Vou dar uma Uma Não posso pra lá Caraca, tá muito longe Não dá pra chegar lá Não dá Então eu vou deixar isso pra lá Mesmo, mano Eu vou Seguir a missão Então agora Seguir a minha quest Como esse jogo aqui é grande A gente Provavelmente vai jogar muito ele Aqui no canal Depois eu vou lá E dou uma explorada Entendeu? Até pro vídeo Não ficar muito longo Agora são cactos Que vão vir Vim Vim enfrentar Vim mais rápido Do gatilho Vim mais rápido Pô, me dá uma flechinha aí Tô gastando Caraca lá, mano Suicida Eu tô vendo Que esse jogo aqui Vai vir um tipo de inimigo Mais pra frente Que vão Vão exigir de mim Mais atenção O jogo não vai ficar Só assim Apesar que eu espero Também Caraca, eu tô com uma flecha Fincada ali no bunel Parecia Errou Minha vez Morra, criatura Meu endurou muito Sorte Ele errou três flechas Em mim Eu acertei ele Na minha vez Ah, me acertou Caraca Caraca O sangue, velho Pô, mano A explosão pegou Em mim, mano Isso não foi legal Começaram a aparecer As aranhas Tá vendo Pô, e elas são chatas Aquelas paralisam, cara Aí toma uma bombinha Então Toma um TNP Vai, vai, explode Caraca Elas me paralisam Cara, e com isso Eu posso sofrer ataque Se vem ali Um aglomerado de zumbi Ali, ó Me dava mal, mano Aí É disso que eu tava falando Ih, agora corre Pra me atacar, mano Bom, eu tendo flecha Eu posso me virar Mesmo nessas ocasiões E nós estamos longe De atingir Nossa quest ainda Errou Minha vez O que é isso, cara? Armadura do lobo Caraca, mano Peguei a armadura de lobo Caraca Aí Jogo, mano O que é que ela faz? De 15 a 24 de dano Corpo a corpo Combo final giratório Ainda ganha habilidade, hein? Caraca Tô gostando disso, hein? Tô começando a gostar disso Olha só Olha como é que o boneco ficou, mano Pô, estilo um Pô, estilo um gladiador, cara Brabo, hein? O boneco ficou brabo Cadê a nossa quest Pra gente Fechar a nossa missão Aranha Querendo me paralisar De novo também não, né? Temos 14 flechas Bom, eu me virar Logo aqui Cara, tem que ficar muito atento Com essas aranhas, mano Essas são ligeiras demais, velho Peguei um alimento ali Tenho 4 flechas agora Não, sai daí Caraca Não deu, mano Não teve Não teve jeito, velho Tive que perder o sangue mesmo Você vai de espadadinha Você também Vai de dano Tem um baú aí Baú aí, ó Tem um arqueiro ali Ih, acabou Minha vez Minha vez Falta aqui Muito dinheiro Era o baú Aquela exclamação Então, é Cara, a quest Tá pra cá, mano A quest ficava lá pra cima E agora ela tá aparecendo Como se estivesse Pra baixo E a gente nunca chega nela, né O que aconteceu com o meu boneco, gente? Agora tá apontando que é pra cima Caraca, muita aranha Eu tô sem a flecha, velho Isso vai dar ruim, mano O que vai abrir aí? Só grana, pô Pô, tô precisando da flecha, velho Eu não vou andar dentro com essas aranhas Eu vou até entrar aqui, mano O que que tem aí? Opa, suprimentos Pô, caiu Caldo do céu, mano Caldo do céu isso daí, mano Pô, tô feliz de marco Só isso? Ah, era bom se toda vez que eu entrasse aqui O suprimento voltasse pro lugar, né Aí eu ia gostar pra caramba disso Agora sim eu posso combater elas As aracnofobias Olha lá, me paralisa e vem correndo Sem vergonha, mano Toma uma bomba Ganha o que ali? Cara, deixa eu ver esse meu inventório aqui Que algo está acontecendo O machado ganha mais um de vida Não, mais um dano de vida, né Mais dez flechas Tô entendendo, velho E aí, será que é mais forte? Dez a dezesseis de dano corpo a cor Tá, e o machado? O machado A espada Dez a dezesseis de dano corpo a cor E o machado O machado é melhor, né Não A espada De dez a dezesseis E o machado de Quinze a vinte e quatro Então vai machado mesmo na mão E é isso E vamos seguir Ela só vem na boa Só ataca na boa Tem muita delas aqui Tudo escondido Eu tenho meia sete de flecha Tenho muito cuidado Com as investidas delas Ah Mandei duas flechadas de bobeira, cara Talvez Opa Muito dinheiro Ah Sacanagem Cara, essa quest tá longe pra caramba Parece que eu já tô fazendo submissões dentro da missão Quero completar pelo menos essa missão aí Pra gente finalizar nossa Nossa gameplay Parece estar distante ainda E é isso, gente E deu um baú ali foda pra caraca, hein Ó Eu ganhei isso daqui Que é mais um de vida Hum Que isso, gente Osso saboroso Mais vinte e três de dano de invocação Nem sei o que isso faz Você ouve um uivo distante Enquanto segura o osso saboroso na mão Caraca E outra coisa Esses lances de encantamento aqui Tem que tá sempre mexendo com isso, né Posso esquecer daquele Aquele Aquele bagulho ali Olha, cara Tem essa armadura aqui Armadura do lobo Vamos colocar ela Pra ver o que que dá Aí ficou essa daqui pra trás Essa daqui eu tenho mais vinte e um de vida Aura de mais vinte de bônus Vamos trocar de novo então pra ver Mais um de vida Mais vinte De bônus em dano da arma Qual que é melhor? Essa daqui, né Porra, me dá mais vinte e um de vida Aquela ali só dá um Tá valendo Não importa ter mais vida É dez arauc no fobia Vem tacar esse TNT nela Apareçam Liberta os aldeões Então vai ser isso a missão Caraca Nem vai pegar Não pegou em ninguém Mas por onde que eu desço Pra libertá-los? Ih, os zumbis de patins, cara Cinquenta e uma flecha Pelo menos isso Matei bonito aquele ali Ih, dá pra matar os carneirinhos Olha os aldeões aí Olha um aí Bem que vocês podiam me ajudar, né Como gratificação Fiquei o quê? Fiquei Envenenado É isso, velho Ai, mais aldeão Ah, mano O zumbi no mano a mano Dá pra encarar na machadada, velho Tô forte também Pegou um pouco de dano De tanque Ah, cabritinho Vou ter que te matar Pra mim me dar bem Bom, ali pra cima Que tá mostro Tá mostrando que tem mais quest Pra fazer ali Caraca Caraca Fortíssimo, velho Pô, o cara que tava sumonando o zumbi Não tem tanta força assim É um mago Bom, então agora Vamos ali pra cima Opa, flecha Nem queria, cara Caraca Que safado, velho Pô, esses aldeões também, mano Fez os mortos Pra cá, pra cá Ali pra cima Sobe aí Só dá flechada ali Ah Malpeitores esses magos, hein Não vou gastar também Flecha contigo Bom, então só falta um Douradinho ali no mapa Ali, ó O aldeão ali Só ficou pendente Esse aldeão Novo objetivo Encontre a saída Caramba, jogo assim Você completa um objetivo E a mensagem que você encontra É Agora faça outra missão É uma hora de lazer, né Garantido Encontre a saída Provavelmente ali pra esquerda Provavelmente ali pra esquerda Ouço barulhos, hein Escutei sons Sons que não parecem ser amigáveis Parece um pântano isso daqui, cara A parte que eu passei ali Estilo um pântano Opa, flecha Opa, flecha Nem queria O arqueiro não pode brincar, mano Nem com ele Nem com os zumbis ligeiros Caraca, ele me viu na hora, mano Eu só não sei se isso daqui Tá me causando dano Ou se eu tô ficando invisível Por um certo tempo Vou levar um tempo pra Pra entender completamente O que que tá acontecendo Nesse jogo Olha um arqueiro aí Até logo, até logo Você coletou espada Uma espada poçante, hein Por isso que eu peguei Uma espada poderosa, mano A fuga Encontre a saída Pô, mas aí não tem mais É... Setinha Mostrando pra onde tem que ir Agora a setinha Voltou pra lá Então é pra lá E a seta A seta Continua Tem que ficar prestando atenção Ali na lateral da tela, cara Pelo menos tem isso de bom, né Que aí não tem como se perder E a seta Parecia que tinha sumido De aparecer aí No monitor Toda hora eu pego isso Nem sei se tá me fazendo bem Ou se tá me fazendo mal E eu acho que eu achei O caminho, hein Agora eu achei Opa Caraca Tomei mesmo, velho Não teve jeito Pô, tipo que a mão paralisa, cara Quando vem esses Escaro assim Meio kamikaze, sabe Paralisa a mão da pessoa Porque você não sabe O que que vai fazer, cara A reação, entendeu Bate aquela ansiedade O que que eu faço O que que eu faço Ó, a seta tá mostrando pra lá Lá do esquerdo superior Caraca Que isso, cara Ó o espancamento Caraca Que roubo, mano Ah, não gostei, velho Não gostei Subiu de nível Sorte, hein Ó, posso melhorar Uma coisa aqui, velho Cadê o negócio? Posso melhorar Pausa 3 de dano Cara, agora eu tô preocupado Porque eu tô sem sangue Pra encher E tem uma legião Ali, aí Sorte, hein Fuja do bosque Dos creepers Parece que eu já tô No caminho certo, né Deve ser aí, mano Aê Ô Encerrando a missão Conseguimos É, parece que eu ainda tô Em forma pra esses jogos Então, galera Vou finalizar o gameplay Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou, já sabe Deixe o feedback Sobre o que achou Se quer que o jogo Venha a ser Uma série no canal Entendeu? E ative as notificações Para acompanhar Vamos ver essa peticina Antes de encerrar Acampamento Você ouve um uivo Distante Enquanto segura o osso Saboroso na mão Continua sendo um mistério Tá aí Galera que É mais aí Experiente No Minecraft Pode me passar um bisu Para que serve Alguns desses equipamentos Conto com o feedback De vocês Grandioso abraço Até a próxima Sair para A área de trabalho Valeu